Os eurodeputados tiraram dúvidas esta segunda-feira sobre o novo pacote para aprofundar a União Económica e Monetária na Zona Euro. O comissário europeu, Ali Ren, explicou que a prioridade é criar rapidamente uma instância única de supervisão bancária ao nível do Banco Central Europeu. Transferir a supervisão dos bancos para o nível europeu, bem como as outras medidas previstas para o estabelecimento de uma mais profunda União Bancária, são medidas necessárias para garantir a estabilidade e a integração da economia europeia e para quebrar o ciclo vicioso entre dívida soberana e dívida dos bancos. Mais detalhes serão divulgados pela Comissão Europeia a 12 de setembro. Esta semana o BCE vai apresentar a sua contribuição, tendo o presidente Mário Draghi reunido também hoje com os eurodeputados, mas à porta fechada.